Senhor presidente, eu gostaria de retomar um assunto que tenho tratado nas duas últimas sessões, mas que ainda vem chamando um pouco a atenção, não só daqui da casa, dos vereadores de um modo geral, mas também da imprensa e cada vez mais tem surgido no nosso gabinete solicitações de atenção. Então, nas duas últimas sessões eu falei de que, enquanto presidia a Comissão de Educação, no primeiro bienio dessa legislatura, nós fizemos visitas a todas as escolas de ensino fundamental, nós promovemos reuniões, no sentido de atender a maior demanda apontada pelas diretoras, que se tratava justamente da manutenção dos prédios escolares. Pois bem, nas duas últimas semanas nós trouxemos alguns casos a partir daquele problema que aconteceu na escola, lá do Otávio Razi, que teve todo o seu prédio interditado e as 160 crianças daquela escola distribuídas em outras duas unidades escolares ali na região. A partir disso, nós fomos chamados para conhecermos o problema que estava acontecendo na escola do Fortunato Rocha Lima e também da Vila Ipiranga. Duas escolas com problemas distintos. A do Fortunato é uma escola que tem uma quadra interditada há mais de um ano e da Vila Ipiranga uma escola que tem algumas salas de aula interditadas. Tudo pela defesa civil. Ainda semana passada, nós tivemos uma matéria no Jornal da Cidade que apresentou ainda outras escolas com problemas, então nós tivemos a escola José Romão sendo colocada, o vereador Natalino inclusive a semana passada citou, que também é uma quadra poliesportiva interditada há dois anos. A Valdomiro Fantini também, uma quadra poliesportiva interditada há dois anos. A escola, o Wilson Bonato, que é aquela escola que fica ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com problema no telhado, também com interdição. Então nós temos seis escolas que têm interdições em seus prédios. chamam um pouco a atenção, porque toda discussão que nós fizemos e lei que aprovamos aqui duas vezes, porque a primeira foi vetada pelo prefeito por causa de visto de iniciativa, em seguida ele mandou a lei para essa casa, foi votada novamente o texto na íntegra, previu o quê? Que fossem feitas vistorias periódicas nos prédios da rede municipal de educação. Justamente para que a gente não tivesse esses problemas sendo apontados nesse momento. O que, na verdade, não aconteceu. E a empresa que foi contratada para fazer as avaliações e manutenções, reparos pequenos nas escolas, não pode fazer reforma. E esses casos de interdições implicam em reforma. Pois bem, sabe o que acontece? Nós vamos ter que aguardar que novo processo licitatório seja aberto, que seja contratada outra empresa para fazer reforma. Sabe por quê, vereador Meira? Porque nós não temos uma estrutura no município de Bauru que dê conta de fazer uma pequena reforma. Então, nós estamos completamente desamparados. Eu não sei se aquele problema que aconteceu lá no Sambódromo já foi reparado. Que é um problema que todo mundo enxergou. Mas dentro de escola não se enxerga, vereador Segala. Só enxerga quem está lá dentro da escola. E alguns pais que têm a informação de que parte da escola foi interditada. No caso das quadras, que são usadas pela comunidade ou em torno das escolas, é um problema muito sério. Porque essas comunidades não deixam de usar essas quadras. Há, sim, uma abertura dessas escolas para que a comunidade participe da vida escolar. Para que a escola seja integrada à comunidade. E aí nós temos um problema muito sério. Porque em algumas destas, que têm um ano, dois anos de quadra interditada, nós temos um problema de que a comunidade acaba, aos finais de semana, usando a quadra interditada. E eu tenho medo, vereador Meira, que aconteça uma tragédia. Eu vi, eu vi a quadra do Fortunato mais de uma vez. Agora, dessa vez que visitei, não existe base para sustentar aquela quadra. Está tudo corroída. Todos os pilares de sustentação da quadra estão corroídos. E tem ali o uso, aos finais de semana, pela comunidade. Me preocupa demais o que pode acontecer. Então, eu gostaria, vereador de Segala, deixar registrado aqui que lei é para ser cumprida. E o que a gente quer é que a Prefeitura acerte agora rapidamente essa questão das reformas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora.